Um caminhoneiro de 47 anos morreu após batida entre dois caminhões. Isso ocorreu na BR-354, no município de Guatama, na noite da última segunda-feira. Uma mulher de 43 anos, que estava de passageira, teve ferimentos leves e foi socorrida. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 49 anos disse aos policiais que o outro caminhão invadiu a contramão e colidiu lateralmente no veículo dele. A mulher que estava como passageira contestou a versão e afirmou que foi o primeiro caminhão que invadiu a pista contrária.